Galera, ó, tem algumas perguntas aqui no canal pra saber como que eu faço pra chegar nesses pontos. Esses pontos aqui também pode estar o boss, certo? A mecânica que você faz, ou pelo menos a mecânica que me falaram, é o seguinte. Ele nunca pode estar na diagonal, então você tira todos os mapas que tem na diagonal, tá? Aqui. E você só pode pegar mapas que estão retos, certo? Certo? Retos assim, tá, ó, com ele. Então, se você dá uma olhada nesse mapa aqui, nós podemos ter quatro saídas. Pode ser esse, que pode descer pra cá. Pode ser esse, que pode descer pra cá. Pode ser esse, que pode descer aqui assim, ou pode vir pra cá. Pode ser esse daqui, que pode subir reto, ou pode ser esse daqui. Você vai localizar isso pelo seu próprio waypoint, certo? Então, você vai entrar, vamos começar com esse daqui de cima, certo? Veja se tem uma saída pra baixo, tá? Simples assim. Tem saída pra baixo? Ó, tem uma saída pra baixo. Tem uma grande probabilidade de ser esse caminho, certo? Porque ele tem uma saída pra baixo, ó. Certo? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter flare e dinamite, certo? E você vai ter que começar a caminhar por aqui, até achar uma... Parei... Cadê meu flare? E aí nós vamos de novo lá. É aqui, ó. Tá? E aí nós precisamos de ter o flare e jogar o flare no local correto, na hora certa, sem morrer. Certo? Vai ter uma parede pra você explodir ali. Certo? A questão é que esses flare, cara, estão muito ruins pra usar, tá? Ó, ele joga um pouquinho na frente. E aí tá muito ruim eles pra você sair jogando, tá? Ó, tem uma parede aqui, tá vendo? Estoura essa parede. Ó, a vida aí. Estoura ela. Aí, estourou. Agora volta e chama o carrinho, tá? E aí você tem o seu caminho aberto até aquele local, certo? Então é muito simples, tá? Se eu fosse ver esse caminho aqui que eu falei que era uma possibilidade. Ele tem um caminho pra esquerda ou pra baixo? Não sei. Vamos dar uma olhada lá, só pra tirar essas dúvidas. Certo? Ele tem um caminho pra esquerda ou pra baixo? Em direção a onde tava esse ponto aqui, né? Ele teria que ter um caminho pra esquerda ou pra baixo? Tem um caminho pra esquerda? Não. Tem um caminho pra baixo? Não. Então não poderia ser aqui. Esse caminho aqui, ó. Tem um caminho pra esquerda ou pra baixo? Vamos dar uma olhada. Ó. Pra baixo aqui. Poderia fazer assim, né? Tem um caminho pra baixo? Não. Tem um caminho pra esquerda? Também não. Então não pode ser aqui. Esse caminho aqui só poderia ter um caminho pra cima. Será que ele tem um caminho pra cima? Vamos dar uma olhada. Tem um caminho que vai aqui pra cima, ó. Vamos dar uma olhada. Não tem caminho que vai pra cima, ó. Fechado. Então não pode ser aqui. Esse caminho pode ser pra cima, pra direita ou pra esquerda, assim, ó. Tá? Será que tem um caminho? Né? Não é pra ter, obviamente. Certo? Então você vai olhar daqui. Tem caminho pra esquerda, pra direita? Não, não tem. Tem caminho pra cima? Não, não tem. Então não pode ser aqui também. Lembrando que ele nunca pode ser na diagonal. Então esse daqui tá excluído. Esse daqui tá excluído. Esse daqui tá excluído. Tá? Então só sobrou esse caminho aqui. Então é muito fácil você chegar. Abre todo o redor. E dá uma olhada pra ver se tem uma saída que vai em direção ao atributo que você quer pegar. E os bosses ficam no meio também. Beleza? Tranquilão. 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 Tranquilão.